Nós prometemos ontem e estamos cumprindo. Vocês vão acompanhar agora a história de uma moradora da Santa Lúcia que denuncia a invasão de militares à sua casa. Batista Feiro tem os detalhes. Direto. Olha, a sequirá aconteceu de novo. Dessa vez fui com a proprietária desta casa aqui. Nós estamos na Santa Lúcia. No sábado, na manhã do sábado mais exatamente, no final da manhã, início da tarde, é isso? Ah, foi no final, final da tarde. Final da tarde, uma guarnição do 5º Batalhão prendeu um jovem viciado. Durante essa abordagem, essa prisão, a guarnição teria perguntado onde é que o senhor compra droga. Ele, desesperado, dentro da viatura, disse, aí nessa casa. Essa casa aqui é ocupada por essa senhora, com quem eu vou falar agora, há mais de um ano. Ela praticamente só vem aqui no final de semana porque ela trabalha cuidando de idoso, trabalha durante o dia e à noite cuida de uma pessoa idosa. Só vem no final de semana. E foi surpresa para ela quando o vizinho ligou e disse, olha, a sua casa foi invadida pela polícia procurando droga. Ela fez um boletim de ocorrência que está aqui nas minhas mãos, exatamente para mostrar a sua indoneidade, fez esse boletim de ocorrência, dizendo exatamente isso que a gente falou. A porta da frente arrombada, essa aqui, que ela já mandou consertar. porque... Porque... Vem aqui, mandou consertar porque não ia deixar a casa aberta. E ainda tem o quê aqui? O guarda-roupa, a senhora deixou do mesmo jeito? Deixei, está aí do mesmo jeito, o guarda-roupa com as duas... Tudo que está aqui a senhora não mexeu? Não mexi, não. Não mexi, não. Inclusive, eu trouxe uma sacola de roupa, deixei aqui, eles abriram a minha sacola de roupa que eu deixei para lavar. A senhora vende droga? Não. Eu nem conheço, Batista. Sabe nem o que é? Não sei nem o quê, só sei porque vocês mostram na televisão e eu vejo. Eu nunca vi isso na minha vida. Essa sacola aí tem uma imagem do Padrinho Cício, que eu ia dar uma pessoa, aí estava embrulhadinho, eles desembrulharam isso aí, achando que era o que eles estavam procurando. Ah, eles acharam que isso aqui era droga. Exatamente. Ah, mas já saiu daqui a imagem do meu Padrinho? Meu Padrinho Cício. É. O que a senhora pretende fazer? Bom, o que a senhora tem que fazer, já fez aqui. Eu já fiz aqui. A senhora teve despesa com a porta? Vou ter que trocar a porta. Vou ter que trocar a porta. Né? E além disso, o que mais que eles fizeram? Não quebraram, só fizeram bagunça, não foi? Bagunça. Só fizeram bagunça? Não, fizeram bagunça, né? Não é pouco, não, isso que eles fizeram. Exatamente. Olha, gente, fica aqui, portanto, esse registro. Olha aqui, olha, os... Na minha época chamava isso biliro. Como chama hoje? O prendedor de cabelo? Grampo. Grampo. Na minha época era biliro. Você imagina o tempo que isso faz. Ela, com o boletim de ocorrência, pretende ser ressacida dos prejuízos que teve, como, por exemplo, a troca da porta. E o pessoal do 5º Batalhão tem o que para dizer? Agora, vamos lá. Vamos lá.